Outro dia atrás eu fiz um vídeo fazendo gol de falta do primeiro PES até o último lançado para a Playstation 2 Galera, foi a loucura com as batidas de falta, me encheram o Instagram de mensagens e também nos comentários daquele vídeo Perguntando qual é o meu grande segredo para bater tão bem as faltas e conseguir fazer tantos gols assim Acontece que hoje eu resolvi revelar esse grande segredo para vocês E aqui estamos no modo treinamento Bombapete J-League, mas serve tanto para a versão original de PES quanto para o outro Bombapete ou qualquer um que você tenha aí na sua casa A gente está no treinamento, aqui já tem um estágio bem louco né velho, tem uns desenhos laranjados ali e Bombapete é diferente Eu vou começar só ensinando alguns segredos Primeiro a batida, você não precisa segurar o R2 como muitos dizem que tem que fazer E a questão do chute onde você segura o quadrado uma vez, normalmente não dá muito certo O meu segredo é bater duas vezes, segurando uma vez no quadrado antes dele atingir a bola Eu aperto novamente para aumentar a barra, tipo essa cobrança aí de escanteio Se você bater direto uma vez, ele vai isolar ou ele vai bater em cima da barreira Às vezes pode acontecer de ser gol, mas a grande verdade é que a sua chance vai diminuir para caramba Então vou mostrar agora um exemplo de uma batida mais curta, uma média e alguma longa também De diferentes posições, vamos começar com o chute mais próximo possível e uma cobrança de falta Que são 16 metros, quase em cima da grande área né Aqui muitas pessoas imaginam bater uma bola por cima da barreira, mas não daria certo Porque você consegue até encobrir a barreira, porém a bola tem que cair muito rápida antes de passar por cima do gol Se liga ó, uma batida normal, você vem para ela e passou, passou de boa na barreira Mas ficou longe de ir para o gol porque ela não caiu a tempo Por esse motivo que numa situação de falta tão próxima assim, o macete é você bater na direção do goleiro Justamente onde não tem barreira E para tal feito acontecer, não adianta chutar de qualquer jeito que o goleiro vai pegar Você tem que botar assim ó, o jogador numa posição onde imitando ali uma linha imaginária A bola está indo na direção da trave Feito isso, você dá mais um toquezinho bem de leve para dentro ó Olha só, bem pouco mesmo para a bola tentar de repente até tocar na trave antes de entrar E o macete para bater não é você apertar só o quadrado Você tem que segurar para cima para ter o maior chute, a maior força possível do jogador que você está cobrando A gente está batendo com o Gab, ele não tem um chute tão forte Então, você não aperta só uma vez no quadrado Porque se liga, apertando uma vez rapaziada ó Ele vai, ele tem uma potência, mas o chute sai bem fraco O macete desse é você posicionar como eu mostrei e apertar duas vezes no quadrado Antes dele acertar a bola, para o chute sair muito mais forte Se liga, olha só Aí, lá na rede rapaziada Lá na rede, dificilmente você vai errar Mas pode acontecer do goleiro chegar a pegar também ó Vamos dar mais um exemplo? Encheu a barra, na rede de novo Tá vendo né mano? Agora eu vou mostrar numa distância que a galera mais curte E a distância onde você tem mais chance de fazer gol que a partir dos 20 metros Como a distância que você vai bater por cima da barreira Vamos tentar aqui com 20 e bater com a canhota Nesse ângulo é realmente melhor bater com o canhoto Mas você poderia bater com o destro E nesse caso, chutando do jeito que eu ensinei Já não vai sair gol Porque a distância está maior e o goleiro vai conseguir espalmar Olha só o exemplo Batendo igual a gente fez Aí o goleiro pega tranquilamente Por esse motivo que não adianta você bater ali Que o goleiro sempre pega acima de 20 metros Segredo dessa vez é bater por cima da barreira Ou de repente por baixo Como o Ronaldinho bate Daqui a pouco eu vou ensinar a batida do bruxo Mas nessa distância que está meio para o lado Segredo, mire sempre na perna esquerda do central Jogador do meio da barreira No caso, Everton Ribeiro Segure o direcional dessa vez para baixo Para o chute sair o mais fraco possível Para cima ele sai o mais forte possível Segura para baixo Dois toques no quadrado Nunca deixa a barra de força passar da metade Olha só Segurei, bati Foi o Gabi Mandou na barreira Está na rede É desse jeito 16 metros normalmente Mais ou menos aqui a distância do gol que a gente fez Só que diferente de todos Para bater por baixo da barreira como bruxo No máximo 18 metros Tem que ser o bombapete criado em cima do Indeleven 10 O nosso então é o J-League A bola não vai passar Olha só o exemplo Segurando ali no máximo Jamais De qualquer posição Tentando de qualquer jeito Ela nunca passa da barreira Mais uma vez para vocês verem Mirando aqui agora Ela não passa Ela passa Mano Estava zoando a rapaziada É assim Mano Desse da barreira Pular no momento do chute Segurou no máximo Passou ali Agora não foi Vale lembrar rapaziada Que eu estou batendo com o Gabigol Que só tem 84 Se você tiver um jogador mais apelão Ronaldinho Gaúcho Ou de repente um cara com overall maior Você vai fazer gol muito mais fácil do que eu estou fazendo aqui Agora vamos tentar uma distância de 24 metros Que é o limite da bola colocada Para essa batida eu vou bater com o Davi Luiz Porque ele tem o efeito Que é a curva 83 O Gabigol está com uma curva de apenas 75 Dificilmente ele acertaria Davi Luiz tem mais potência também Posso até bater de mais longe Mas a 24 metros Nessa curva de 83 Deixe mais ou menos aqui Quanto mais curva mais para cá Você puxa Menos curva mais para cá Por aí vai E o direcional nada de ser para cima ou para baixo Pode deixar neutro Apenas faça a curva para o lado do goleiro Para encurvar bem bastante Enganar o goleiro Imaginando que a bola iria para fora Olha só Duas vezes Nunca deixe passar da metade Ah acertei a trave dessa vez Mas já deu para entender Se liga A curva que eu fiz A potência Foi no limite Que a gente está com um goleiro muito bom Dificilmente eu conseguiria fazer gol dele ali Que a bola dele foi no limite Aqui estamos com o Messi Rapaziada Ele é muito apelão No Bombaperte É apelão demais Está no Inter Miami Ali no time de treinamento Olha só a batida Cara Ele pega uma atralitada E o goleiro do Inter Miami Não é muito bom Não velho O goleiro do Inter ali Não é tão ruim não O cara tem 90 de defesa A bola ir para o Messi Na canhotinha Tira bem dessa barreira E segura mais da metade Para ela ir por cima Nossa cara Que isso O Messi sem segurar para frente Ele é muito apelão No Bombaperte Agora sim A gente está com um cobrador bom O Gabigol é péssimo Olha aí a batida Mesmo assim Mostrando ali Com um batedor ruim Como o Gabigol Davi Luiz Vocês viram Que dá mano Sabendo as técnicas Para cobrança de falta Seja no Bombaperte Seja no PES Seja até no FIFA Qualquer jogo aí Você vai se dar bem Nas cobranças Você vai mandar bem Certa forma A gente deu azar Que o cara da barreira Do lado que a gente faz A curva é gigantão Mas vamos lá Capricha Messi Olha a atralitada Difícil né velho A gente está batendo bem demais Nesse sistema Que eu ensinei para vocês Mas mesmo assim O cara ali O goleiro é bom Dessa vez foi no travessão Se liga no replay Batida ali do Messi Caprichada Eu tirei do Grandalhão da barreira Joguei no camisa 70 E a gente conseguiu Passar dele O problema É que vai muito No meio né Bora Messi Bora Messi Ai Goleiro ali Por baixo Não adianta né A trivela tem que ir no ângulo Tem que ser um chute Bem mais forte Vamos ver assim Ah A direção foi boa Que o goleiro nem pulou Só que aí Não acertei totalmente né Vai de novo Mais uma Ah de novo Cara É muito difícil realmente As distâncias aí maiores Não dá para ter Cravar né O sistema certo Mas as baixas Como eu mostrei É só seguir o que eu falei Nessa distância ó O goleiro foi A gente bateu bem demais Bola ia lá no ângulo Se liga Ia lá na gaveta Mas o goleiro buscou Nessa distância do meio campo Segure ali ó Mire mais ou menos No meio do gol Para você fazer uma curva Para o lado E segurando para frente Ou seja Diagonal para frente Para tentar tirar do goleiro E ao mesmo tempo Imprimir a mais força A maior força Que o cara tiver E vai na barrinha Quase no máximo Ó Se liga Duas vezes no quadrado Sempre Quase no máximo E bota o goleiro Para trabalhar Desse jeito hein rapaziada Ó Segura para frente Curva para o lado Da barreira E força Quase na metade Ai caraca mano O goleiro pegou Vamos ver no replay Da jogada Ah Já saiu o VAR Bora bater de novo então Do mesmo jeito Vai a pancada Na trave cara É difícil Mas mano Pelo menos Dá um rebote ali Maneiro E vai ter sempre Alguém aqui ó Do seu ataque Para empurrar Essa bola para a rede Molecada Estamos aqui em São Januário Vasco versus Corinthians Vou cavar uma falta E vou bater com o cara Que tem uma qualidade Muito ruim do Vasco Ali Que seja qualquer um De repente a gente Tente bater até com o goleiro Só para vocês verem Que se seguir o tutorial Que eu estou mostrando A sua chance Não é 100% Mas ela vai melhorar Em 80 a 90 Sua precisão de batida ali Vai te ajudar bastante Cabei Cabei a falta Rapaziada E ela está de frente Vamos ver quem é o pior Batedor aqui do Vasco Para a gente escolher Figueiredo já é bem ruim Pedro Raul é o melhor Dos que estão aqui Nesse elenco aqui Vamos ver o goleiro Olha só o goleiro Mano Precisão 44 Será que a gente consegue Fazer com o Ivan Está ali o Ivan Cara Mas sei lá Se ele consegue chutar Porque mano A habilidade dele É péssima Para cobrança Mesmo assim A gente bateu E o Cássio deu o rebote Aí a situação Que eu falei né O rebote vai ser constante Você sabendo bater Como eu ensinei Mas aqui no caso É que o Ivan É muito ruim né O chute dele Sai fraquinho E a gente tem que segurar Só de leve na barrinha Acabamos Acabamos Uma melhor ainda Ele tem efeito 48 Precisão de falta Que é o tiro livre 44 Não tem condição nenhuma Então bora bater Com o Alex Teixeira Não é o melhor batedor Precisão de falta 75 A curva 77 É melhor que nada Todo time No mínimo Vai ter um cara assim E justamente por ele Dá para a gente fazer Uma curva Tentar tirar Do Cássio Ah moleque Eu estou falando Rapaziada Eu estou falando Para vocês Bola está aí Na rede Cara Alex Teixeira Cobrança de falta Para quem curtiu o vídeo Deixa o like Ajuda demais Tamo junto sempre Tem várias séries De bomba pet Se você não conhecia O canal Caiu de paraquedas Aí Deixa aí nos comentários Quais as dicas Que vocês também tem Para uma cobrança De falta Sair caprichada Essa aí Com a curva mínima Que ele tinha Já deu para a gente Fazer um efeito E tirar o Cássio Da jogada Tamo junto sempre Rapaziada E até a próxima Má Pfff Pfff